Então tem isso Mas a gente não se conhecia antes E foi um sucesso assim Foi cara, foi demais, foi uma baita escola Em todos os sentidos Foi uma baita escola, uma baita experiência de vida Quanto tempo ali? Dois anos Mas tinha um contrato de dois anos? Não, tinha um contrato mais longo Vocês decidiram? A gente não, decidiram por nós Foi assim, a gente nessa fase Infelizmente a pirataria Ela tinha alcançado um Um nível assim, cara Destruidor do mercado Então quem administrava A carreira do Bross naquela época Achou por bem não continuar o projeto Em virtude de uma série de coisas Os royalties, a agenda Enfim Quem administrava achou por bem Encerrar o projeto E aí quando encerrou, cada um foi fazer alguma coisa Mas vocês faziam bastante shows? Não tanto Era mais uma parada assim Se fosse levar Se fosse trazer para os dias de hoje Era mais uma parada Que vendia mais, por exemplo CDs e isso A gente fazia muita televisão, cara Muita mídia mesmo Vendeu bastante disco Mas a gente infelizmente não fazia tanto show Quanto a gente Para o tamanho do sucesso que a gente alcançou Caramba E tudo bem também Hoje em dia eu olho para trás A gente estava conversando em off Eu tenho uma Eu tenho um grave defeito Não sei se é um defeito Mas é uma maneira também de Virar a página De algumas coisas que eu vivo Tipo Cara, meu HD apaga assim De algumas coisas Principalmente quando eu pego o bode Sabe? Eu tipo Ah, mano Vou lembrar só do que foi bom mesmo Desde essa parada para cá Vamos guardar aqui nessa gaveta E essa parada do fim do Bros, por exemplo Foi bem assim mesmo Eu não concordei com o rumo que as coisas tomaram Mas olhando para trás Hoje tinha que ser desse jeito mesmo Mas não que o Bros tenha acabado Acredito que possam ter fãs do Bros assistindo aqui Eles voltaram com a banda Eu voltei com eles para gravar um disco Comemorativo de 15 anos Em 2016 E eles decidiram voltar a banda de vez mesmo E fazer algumas coisas E alguns projetos E a banda não acabou O Bros existe É uma realidade Os caras tem projetos futuros Estão super motivados E eu desejo todo o sucesso do mundo para eles Mas só os quatro agora sem mim Para você não coube voltar ali, Filipe Naquele momento É que assim Ficou só no disco mesmo É, lá foi só no Eu fazia parte dos travessos ainda Ah, tá, entendi Então, meu Foi uma confusão essa parada Eu fiz por amor assim, cara Tipo, cara, vamos gravar esse Bora Não, não posso estar fora desse negócio Eu tenho que estar Mas é, não dá Ser de duas boas